É dia de los muertos, siento los pasos de las latinas, orgullo me da ser una latina Pois muito bem, então vamos aqui para a Rainbow High, dia de muertos, Collectors, Celebration, edição, tá bom, Maria Garcia, que é essa boneca aqui, como vocês podem ver, tá gente, essa página, esse artigo é bem grande, tem muitos detalhes, muitas imagens, deixa eu dar um X aqui, porque eu estava vendo isso aqui antes, vindo aqui embaixo, enfim, e já vamos começar aqui com uma coisa boa, tá bom, gente, que é a única boa imagem que tem que essa caixa aqui dela, tá bom, gente, eu acho essa caixa lindíssima, tem outro detalhe nela também dessa caixa, que é também o último momento onde vocês vão me ver falando bem desse sombreiro aqui na cabeça dela, não, eu não sei por que está de sombreiro, eu não sei se falar porque ela é só mexicana seria errado ou não seria errado eu falar isso, porque eu não vejo qualquer outro motivo dessa de sombreiro que ela é mexicana, para mim isso é historiopação, mas enfim, né, não sou ninguém para falar sobre isso, eu não sou mesmo, tá bom, eu não devia nem falar isso, mas seja como for, eu acho que é isso, enfim, então é o único momento que vocês vão me ver falando bem desse sombreiro, e dessa boneca também, mentira, tem um outro momento aqui, vai subindo aqui, tem essa, também ficou muito bonito, deixa eu me arrumar aqui nessa cadeira, porque me empolguei, é assim, mas também acho muito bonita, sinceramente, tem essa flor aqui, que eu esqueci o nome dela, que está ligada também ao dia de Lomuertos, que eu amo esse dia, eu adoro esse dia, eu só esqueci essa flor, porque eu sou ruim com nomes, tá bom, gente, eu não decoro nomes, é muito difícil de eu conseguir fazer, mas enfim, seja como for, eu acho que é da caixa, é um desenho, por sinal, eu tenho certeza que isso aqui é um desenho, não acho que é uma fita de verdade, seja como for, eu acho muito bonito, e eu também vou comentar sobre essa cor ou essas rosas aqui, por sinal, tá, eu tenho muito o que falar sobre elas, mas vamos subir um pouquinho, é... Abonar quem ser, nessa, eu vou ler essas mensagens aqui, porque eu acho muito importante falar isso aqui, tá bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa aqui, tá bom, gente, antes de eu falar sobre essa boneca aqui, vamos falar sobre a boneca de Dia de Lomuertos, tá bom, como a boneca que representa o Dia de Lomuertos, uma das datas mais maravilhosas, em que eu sonho em poder conhecer, o sonho é o México conhecer essa data, é o meu sonho da minha vida poder ver isso, participar, enfim, seja como for, foi com esse tipo de boneca, que representa essa data, sinceramente, pra mim, a mais bonita, a mais linda, não a melhor, mas a mais bonita, é a Lacatrina, a Barbie de 2019, que eu fiz vídeo sobre, que é até hoje, pra mim, acho que é uma das Barbies mais bonitas que tem, é essa Lacatrina, eu amo essa Barbie de paixão, como eu falei, e por sinal, a Barbie, a Mattel faz isso, toda gente, todo ano sai uma nova Lacatrina, esse ano já saiu a da Barbie, e eu só não falo sobre porque eu já não gosto delas, desde 2020 eu não gosto delas, né, 2021 e 2022 eu não gosto dessas Barbie Lacatrinas, essa daqui eu acho lindíssimo, mesmo por qual, por conta deste vestido aqui de sereia, que eu acho feio, tá bom, gente, cote sereia eu acho uma coisa muito feia, e eu não sei a obsessão que boneca tem com cote sereia, eu não sei porquê, mas é uma obsessão com cote sereia, e aqui, é, ficou ruim, quer dizer, aqui ficou bom, desculpa, o cote sereia em si é feio, mas de qualquer maneira, os elementos aqui estão muito bem ordenados, estão muito bem equilibrados, os detalhes aqui, a renda, as caveiras aqui, este aqui é um bom uso de caveira, por sinal, já vou falar sobre isso, as borboletas me ganharam por inteiro, as flores, os bordados aqui, essas mangas embabados, e esse cote reto, que eu dou com licença aqui, porque é só aqui que eu aceito este cote reto, quando é um traje tradicional, este aqui, por exemplo, o penteado, que eu achei maravilhoso também, enfim, a coroa, igual até bem essa coroa, embora eu prefira a coroa daqui, sinceramente, a coroa dela, mas também já falo sobre isso, enfim, Bahia de Los Muertos, pra mim, fiz isso muito bem. Em todos os anos, você vê realmente um esforço em compor este dia, nessas bonecas. Eu queria falar sobre isso mais à parte, eu acho, no futuro. O quanto você consegue, o quanto tem mais elementos culturais deste dia, desta data, desta cultura, nessas bonecas. Não sou ninguém pra falar sobre isso, é óbvio que não sou, mas ainda assim eu vejo isso, como só um grito de merda, eu vejo essas bonecas de forma assim, pra mim elas têm muito mais respeito. E por que eu falei sobre respeito? Porque aqui tem uns dizeres... Foi mal, esqueci o botão errado, é aqui em cima, aqui. Pois, muito bem, então vamos aqui para a boneca em si, que tem um detalhe aqui nela muito importante, tá bom, gente? Que é a sua história, porque sim, errei o botão. Tem, sim, uma história essa boneca. Então vamos julgar essa história, porque ela faz parte desta boneca. É, e qual é a história? É bem simples, é só um descremezinho na real, mas já diz muito. Que essa boneca, a Maria Garcia, ela desenhou, ela fez, ela customizou todo esse traje aqui dela, né? Cada elemento aqui, cada elemento aqui que vocês estão vendo. Ela é quem o fez, ela é quem desenhou, ela é quem customizou em honra. Honra é uma boa palavra? Não sei se traduzindo seria bom, honra, em homenagem. Respeitando a sua herança mexicana, ela fez esse traje, justamente porque, né, o dia de los muertos é o seu dia a favorito do ano, já que ela comemora duas das coisas que ela mais gosta, que é sua família e moda. E falando francamente, família aqui eu não posso nem julgar, sinceramente. Mas, em questão de moda, é horrorosa, sinceramente, tá bom, gente? É muito ruim. Gente, como eu dei essa boneca? Eu queria tanto falar da nova Cléodenar, que saiu agora da Rote Couture, que eu também não gostei muito, tá? Mas tá melhor que essa aqui. Mas vamos falar sobre essa boneca. Ela me deu raiva. Então vamos lá. É, gente do céu. Eu vou falar aqui, antes de eu só falar mal dessa boneca, que eu só vou fazer isso ao longo dessa boneca. Eu vou falar sobre uma coisa boa dela. A única coisa é que, sinceramente, não me daria... Gente, eu odeio essa boneca. Eu odeio essa boneca. Ela já virou a boneca que eu mais odeio nessa vida. Como eu odeio essa boneca, eu odeio essa pose dela. Eu já vou falar por quê. Sinceramente. Gente, eu odeio muito essa pose. Já vou dizer por quê. Todos os detalhes aqui nela eu odeio. O sombreiro, eu acho... Eu vou poupar palavras aqui. O vestir dessa bolsa. Enfim, eu tenho que falar sobre uma coisa que eu achei que ficou divino. Literalmente divino. Uma boa palavra que eu usei aqui agora. Por acidente. Assim carregar essa imagem, né? Aqui, muito obrigado. Que é justamente a melhor coisa dessa boneca. Que é esta coroa e estas rosas. Elas são perfeitas. É a melhor coisa dessa boneca, gente. São as coroas e as rosas. Gente, ficou lindo. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Ficou lindíssimo. E mesmo... Também o seu cabelo. Ajuda. Porque o cabelo ficou bem legal mesmo. Ok, tá bom. A coroa, as rosas e o seu cabelo. Mas são as únicas coisas boas que tem essa coisa toda. E porque é realmente muito bom. Porque... Não tem como diminuir isso aqui não, gente. Ah, que coisa. Embora seja a única coisa boa que tem. Ela também meio que dá uma consertada. Porque, desculpa. Tudo pra mim aqui é muito desencontrado. Sinceramente. O vestido, a bolsa. Eu já faço pra bolsa. A maquiagem. Mas a coroa e as rosas, pelo menos, dá pra mim uma balançada. Não é uma balançada. É um equilíbrio. Porque ficou muito bonito. E por quê? Porque é óbvio, viu? Aqui é muito escancarado. Você vê aqui um enorme traço religioso. Isso é muito importante. É algo que eu esperaria, de fato, que uma pessoa... Que uma estilista, que uma designer mexicana fosse fazer. Eu esperaria isso dela. E outra coisa que me irrita também, tá? O resto da rua. Mas, enfim. É isso. É levar esse traço religioso à sua roupa. Ao que ela está construindo ali. Porque tem. O dia de luz metros é inteiramente sobre família e religião. É... Espertoridade, talvez. Seja como for. E aqui, é muito claro. Essa coroa de luz aqui, com essas rosas, ficou lindo. Ficou muito bonito. Ficou pra mim... Eu digo que ficou perfeito. Porque ficou muito bonito. Mais do que na Barbie Lacatena. Como eu falei. Pra mim, é uma das armas mais bonitas. Todas elas. Por exemplo, essa aqui é muito bonita. Especialmente, de qualquer maneira. Ah, 2020, 2021, 2022. Ambulância. De todas elas, nada é tão bonito quanto essa coroa e essas rosas, sinceramente. E por que me irrita, então? Porque, embora isso aqui seja lindo. É uma das coisas mais bonitas que tem neste traje. É justamente essa coroa e essas rosas. O que me dá ainda mais raiva. O que também não se encaixa com a sua herança, sua história, sua homenagem. Toda a sua honra ao seu traço mexicano. Sua tradição mexicana foi justamente por causa deste maldito sombreiro. Percebe que pausa este sombreiro estúpido. Que não faz sentido. Ele só... E não te preocupa. Eu não sou ninguém pra falar isso. Eu não sei se eu deveria falar isso. Mas eu não consigo não pensar que ele só está aqui porque ela é mexicana. É a única razão que tem pra estar aqui este sombreiro. Porque... E o pior é que pausar essa... Eu não quero vender o sombreiro como sombreiro, tá bom, gente? Eu não quero fazer isso. Mas, ainda assim... Eu não vou dizer que ele é feio, tá? Não vou dizer. Até ele ficou bem com a roupa. Mas é que pra poder usar essa coisa, gnóbil... Você tem que tirar a melhor coisa. Que mais se encaixa. Que mais pra mim... Uma única coisa que realmente, pra mim... Tem esse peso cultural. Esse peso forte. Você vê. Isso aqui é uma boneca de Dia de Los Muertos. Que é a coroa e as rosas. Eu não tenho como eu falar isso, gente. A melhor parte aqui, pra mim, que realmente remete muito mais vividamente, de verdade, A uma herança. A uma cultura. A toda uma história. São as coroas e as rosas. É a coroa e a rosa. Porque o sombra estraga tudo isso. Porque pra mim é só estar aqui porque ela é mexicana. E você tem que tirar isso. Percebe o erro. Pra mim, que nunca uma designer nem faria isso. Ela com certeza saberia que o detalhe ali mais... Sei lá. Design artístico do Dia de Los Muertos que ela fez é a coroa e as rosas. E pra usar... Tipo, ela fez isso pra tirar e poder colocar um maldito sombeiro. Desculpa. Vou tirar esse maldito. Esse sombreiro. Não se encaixa pra mim na história. Viu onde eu falei da história? Então, não se encaixa a história aqui nesse negócio. Aqui, aqui está. Esse sombreiro pra mim. Mano, desfaz tudo. Como me dá raiva esse sombreiro. Esse maldito sombreiro. Eu falei mesmo. Que eu não posso falar que isso aqui é porque ela é mexicana. Mas pra mim está. E é isso aí. Eu não vou nem mais tirar isso. E de quebra, nós temos também... Paz, paz, esse sombreiro. Por que está aqui esse sombreiro? Gente, ficou muito linda a coroa e as rosas. Tá bom? Ficou maravilhoso. Mas enfim. E vamos ao resto ruim. Vestido. Antes de eu falar sobre aquela pose, vamos usar o vestido em si. Aqui embaixo. Vestido em si. É feio. Tá bom, gente. É feio. É muito feio. É uma lentidão pra abrir isso aqui que eu não entendo. Eu acho realmente feio esse vestido. Gente, vestido seria, pra mim, eu acho horroroso. Corte seria, eu acho muito feio. E aqui, de novo. Vamos voltar aqui. Dia La Catrina. Olha quanta coisa tem. E vê aqui. Isso é muito importante. As mangas aqui. A gola. Isso aqui. É muito importante isso aqui, tá bom, gente? Olha os detalhes. Olha a riqueza. Olha o carinho. Olha o capricho aqui. Você vê isso aqui. Aqui, as caveiras aqui. Vou falar das caveiras daqui a pouquinho. Então, perceberam aqui os detalhes, o capricho, o carinho, aqui os bordados. Enfim. Tudo isso aqui, nesse vestido. Você não vê nada disso aqui. É até... Gente do céu. É muito... É muito feio. É um vestido feio. Como vestido, como algo que representasse o dia de Los Muertos. Pra mim... Tipo, eu não compro a ideia que isso aqui foi desenhado pra uma mexicana. O que a gente tava tentando honrar a sua herança mexicana, sua tradição mexicana, etc. Eu não compro essa ideia. Tá bom? Sinceramente, eu não compro mesmo. Pra mim... Bom, quiser colocar aqui uma história, tá bom? Meter uma história aqui no meio. Eu vou jogar com a história. Eu não consigo não me ligar com a história. E não encaixa pra minha história. Enfim. Então, pra mim... É feio esse vestido. E isso aqui é muito especialmente feio, tá? Esse comecinho aqui. Esse aqui que eu chamo... Esse design que eu chamo aqui de laço. Tá? Pegando esse aqui. Fica esse lação aqui, né? Parece muito pra mim. Parece uma bala, na verdade. Tipo assim. Parece um bombom. É feio. E o código também é feio. O sombreiro, de novo. Mais uma vez. Não encaixa em nada aqui. As botas em si... É... São mais bonitas. Elas são bonitas aqui. Mas, no vestido em si, são feias, né? Vocês verem aqui em cima. Nessa daqui, que tá aqui de cima. Que... Ah, que beleza. Viu só como fica feio aqui? Pra mim, também ficou feio. A bota que ela escolheu é bonita. Só que no vestido ficou feia pra mim. Tipo assim. É isso. Ficou feia. Então... Sei lá, pô. Então... Nem sei nem como jogar isso. A bota é bonita. Mas, como ficou feia. E vamos para o outro elemento aqui. Muito importante. Que é a maquiagem. A sua maquiagem. De Dia de los Muertos. Dia de los Muertos, né? Que... Não é maquiagem. É uma máscara. Desculpa. Podemos concordar voltando para a Barbie e a Katrina. Dá pra ver. Que, óbvio, que é assim. Como que ela é uma pintura, né? Foi impresso ali nela. Isso é óbvio. Mas, ainda assim. Aqui... Dá... Parece uma maquiagem. Parece uma pintura facial, né? Entendeu? Tipo assim. Você consegue comprar isso. Você vê aqui a maquiagem em cima. Aqui é uma máscara. Tipo assim. Percebe a diferença? Aqui... É... E de quebra é feio também. Aqui, falando como alguém que sabe fazer... Faz... Sabe fazer essa... Essa... Maquiagem. Tanto a versão da Katrina quanto a versão dos... É... Dos... 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 Cabaleiros. Eu sei fazer elas. Sempre quis fazer também, por sinal, numa live ou no canal. Mas, enfim. Mas, enfim. Um dia eu faço e exponho isso num dia de os meses no México. Veja como for. Aqui é feio também. Tá bom? Falando como... Gente, é muito ruim essa maquiagem. E mais uma vez. Ela não me diz nada. Eu não compro a ideia. Nem que uma mexicana em si mesmo fez isso aqui. Gente, eu não acho... Não. Não tá bom, gente. E de quebra, não me vê a ideia que isso aqui é uma maquiagem. Entendeu, gente? Que isso aqui é uma pintura. É uma máscara. Melhor muito pra mim duas coisas. A máscara do Marco Dias no desenho Star vs As Forças do Mal. Naquele episódio que ele invade a festa do ex da Star. Aquela festa daquele demônio do inferno. Então, pra mim lembra muito a máscara que ele usou lá. De quebra. Então, pra mim lembra muito o Shinigami. Do anime suíter. Que o mangá é muito melhor. Mas, enfim. Seja como for. Me lembra muito mais isso. Tipo, não me remete ao Dia de los Mertos. Me remete ao Marco Dias. Também, né? Enfim. Ele é latino, mas enfim. Seja como for. Me remete ao Marco Dias. E me relembra ao Shinigami. Enfim. Tudo nessa boneca me incomoda, tá bom, gente? E até mesmo a única coisa boa dela. A única coisa bonita. Que ficou maravilhoso. Que compôs. Que se encaixa. E fica muito bem com a história dessa boneca. Porque tem uma história nessa boneca. Eu vou falar isso sempre. Tem uma história ali. É a coroa e as rosas. E até isso. Se perdeu. Por conta daquele sombreiro. Enfim. Este foi o meu vídeo. Eu falei muito mais do que eu deveria. Mas isso é o que acontece quando uma boneca me dá raiva. Enfim. É isso aí. Neste ponto, tá bom? Não da boneca enquanto boneca. Mas da boneca enquanto tentando representar. Tentando honrar todo um traço cultural. Se eu passar da conta, eu peço perdão. De verdade. E escreva aqui embaixo onde foi que eu errei, tá bom, gente? Se eu passar da conta ao defender esse traço cultural. Que eu não deveria fazer isso. Eu sei. Mas eu amo esse dia, tá? De verdade. Essa boneca me deu tanta raiva. Tanta raiva. Então. Mas se eu passar da conta, eu peço perdão. De verdade. Vamos ao vídeo.